Música Hackathon é uma maratona tecnológica que foi criada no Vale do Silício para auxiliar as startups a fazer recrutamento de desenvolvedores para os seus projetos. Então eles desenvolveram maratonas para verificar aqueles competidores que realmente tinham uma pegada de entrega, ágil, trabalhar sob pressão. Então eles desenvolveram esse método para fazer recrutamento de seleção. O que observou-se no decorrer dos anos é que o Hackathon ganhou diversas utilidades. Uma delas, desenvolver inovação aberta. Ou seja, formam-se times multidisciplinares, desenvolvedores, especialistas em negócios, especialistas em design, em produto. E eles se juntam para poder, com base em um desafio. Então o Hackathon tem que ter um desafio originário. Nesse caso do nosso, os dois desafios que ele trouxe foi a OAB, que está trazendo as suas dores e os seus desafios para dentro do Hackathon, para os competidores desenvolverem soluções que podem ou não fazer sentido e até virarem soluções à disposição da população, à disposição dos advogados. Então, o Code of Law é um evento realizado em parceria Unisantos, 013-9X-Space. É uma iniciativa do nosso Laboratório de Inteligência Artificial, recém-inaugurado, que nesse primeiro ano vai trabalhar com uma integração entre a universidade, os cursos de tecnologia, com os cursos de direito. E aí nada melhor que a gente convidar, como co-realizador desse evento, a OAB Santos, a terceira maior subsessão do Estado de São Paulo, para que ela pudesse trazer para nós as dores do mercado. Afinal, a OAB é o mercado da advocacia da região. Então eles trouxeram para nós dois desafios muito relevantes. O primeiro, apoiar como dar melhor acesso à população, aos serviços advocatícios, que estão vinculados a um convênio da Lei 3000-2014, convênio entre a OAB Santos e a Prefeitura de Santos. Um convênio que está aí desde 2017, assinado desde 2016, na verdade, ativo. E aí a gente ainda carece de muita publicidade e até talvez otimização desse processo para poder melhorar a forma das pessoas acessarem esse convênio. E ter acesso a serviços advocatícios de qualidade, gratuitamente. Principalmente pessoas que têm necessidade, ou seja, que têm renda abaixo de três salários mínimos, são as pessoas que são contempladas dentro desse convênio. E o segundo desafio é o desafio da advocacia hoje. O mundo está passando por uma transformação digital e aí o que acontece? Os advogados precisam pensar como as tecnologias, principalmente as tecnologias exponenciais, como a inteligência artificial, podem auxiliar e não substituir a atividade do advogado, e sim como auxiliar eles a terem mais performance, a terem mais produtividade no seu escritório, para que os advogados possam ter mais tempo útil para que eles possam estar focados naquilo que eles realmente precisam fazer, que são as estratégias, as decisões mais importantes na defesa dos seus clientes. Então, esses são dois grandes desafios que os times têm. Esse Hackathon, eles são dez times de cinco competidores, são 50 competidores hoje aqui, de várias partes do estado de São Paulo e até de fora do estado, que estão aqui hoje, voluntariamente, atrás de um prêmio de 10 mil reais para o campeão e de 2.500 reais para o vice-campeão. O grande desafio para a gente que trabalha na área tecnológica é participar de um tema que foge muito do nosso cotidiano, né? Então, trabalhar com a área de direito é uma coisa que a gente vai ter uma grande dificuldade, mas eu acho que faz parte do Hackathon isso, é a gente enfrentar os desafios e ir para uma área totalmente contrária da nossa. e aí a gente vai ter que entender melhor o negócio, entender como é que funciona o nosso cliente, o foco do nosso problema e tentar solucionar da melhor maneira possível. E aí, eu acho que o melhor jeito da gente fazer isso é conversar com o máximo de pessoas possíveis, fazer uma pesquisa de campo ampla e eu acho que o maior problema, na verdade, é a corrida contra o tempo, é a gente ter 36 horas para poder ter uma solução concreta e bem estruturada. e que atenda o desafio e o foco principal do desafio. Bom, para nós da Canon é super importante estar apoiando esse tipo de evento, porque ele vem trazer o que tem de melhor no ser humano, que é a expertise, a criação, a inovação e nós, como desenvolvedores de tecnologia, precisamos também estar inseridos nesses objetivos, né? Então, a Canon tem muito prazer em participar, em incentivar, né? Estamos aqui pela primeira vez aqui no Hackathon de Santos e acredito que esse daqui será o primeiro de muitos que virão também. A Canon, tecnologia, inovação, está inserida nesse mercado e pretendemos aí também estar ativamente envolvido, incentivando esses nossos jovens, né? Que tem muito a entregar para a nossa sociedade. Música ... Música Música Legenda por Sônia Ruberti